Olha, tá muito frio por aqui, eu nem imagino, eu tive que colocar lupa, porque eu vi agora no celular que tá 16 graus, mas a sensação térmica deve tá muito pior, porque eu tava congelando. Sabe qual a sensação térmica? 14, Thaís, tá aí em Goianápolis, sensação térmica de 10 graus, por causa do vento, a gente vê que tá ventando muito. E como é repórter, como é repórter, quando tá ao vivo, preparado pra entrar ao vivo, tá aí firme, forte, enfrentando o frio, mas só que o pessoal, nosso diretor de TV, o Nenderson Coelho, fez um outro registro de você, Thaís, olha só como tá a Thaís fora do ar, rodou. Ô, gente, tadinha, quase coberta, né, cobrindo. Thaís dizendo assim, gente, eu vou congelar aqui, né, acho que foi isso que a Thaís disse ali. Tremendo, a gente vê a Thaís tremendo, quando ela tava se preparando pra entrar ao vivo aqui. Acha que ser jornalista é fácil, não é não, gente, a gente sofre muito nessas externas, né, Thaís. Mas tá certo, obrigada, bom trabalho, um abraço pra você, pros meninos aí da externa, pra todo mundo. Obrigada. São 7 horas e 5 minutos, uma pesquisa inédita mostra o quanto os agentes de controle da dengue estão expostos a problemas de saúde por causa do inseticida que usam no trabalho. E agora, a gente vai conversar com o repórter Matheus Ribeiro, e aí ele vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse estudo, né, Matheus? Isso mesmo, olha, é um grupo de estudos da UFG, da Universidade Federal de Goiás, que analisou o comportamento, analisou o trabalho de quase 250 agentes de endemias, que são esses profissionais que fazem o combate à dengue nas casas, visitam as casas das pessoas, analisaram como é que eles se comportavam durante o trabalho, com que tipo de produto eles conviviam ali, que eles aplicavam na casa dessas pessoas. E encontraram um resultado muito interessante e muito preocupante também. Por causa de lidarem com o inseticida contra o mosquito da dengue, eles estão expostos a vários riscos de saúde. Pra gente saber quais riscos são esses, nós vamos conversar com a Daniela de Melo, que é biomédica e professora da Universidade Federal de Goiás. Daniela, bom dia. A quais riscos esses profissionais estão sujeitos lidando aí com esses inseticidas todos os dias? Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom, é o seguinte, essa pesquisa, como eu já comentei, ela foi iniciada em 2012, e nós avaliamos o DNA desses agentes, comparando com o grupo de indivíduos controle, não exposto ocupacionalmente a inseticidas, e nós verificamos que esses agentes acumulam mais alterações no DNA do que o grupo controle. Logo, eles têm que ser monitorados, ou seja, há necessidade sempre deles utilizarem os equipamentos de proteção individual, que são as EPIs, pra minimizar esse impacto causado pelos inseticidas. Esses EPIs, então, é o macacão, é a máscara, e esses equipamentos, pelo que vocês observaram aí, nesse grupo de agentes que vocês acompanharam, eles usam esses equipamentos, Daniela? Isso. Então, alguns relatam que sim, usam os equipamentos, mas outra parte diz que não, e nós observamos que a maioria não usa, por exemplo, óculos, alguns usam máscara, outros usam apenas luva ou macacão, então há necessidade de usar os equipamentos de forma completa e constante, porque senão, a longo prazo, mesmo que eles não estejam doentes ainda, esses danos ao DNA, se acumulados, poderão ocasionar algumas doenças, por exemplo, doenças neurológicas, doenças como câncer, por exemplo, dependendo do tipo de exposição, de absorção, então, por isso que eles têm que usar esses EPIs sempre. Não faz sentido, né? Profissionais que trabalham pela nossa saúde acabam estando expostos a riscos. Tem que ter um cuidado muito grande com isso. Exatamente, tem que ter um cuidado muito grande, eles têm que ser monitorados, têm que fazer os exames de rotina. Esses exames genéticos, infelizmente, eles não são realizados rotineiramente, mas há necessidade de um monitoramento, é isso que a gente mostrou com a nossa pesquisa. Tá certo, obrigado pela entrevista, Daniela. O resultado dessa pesquisa vai ser divulgado em uma revista científica, os profissionais, os pesquisadores estão terminando de computar todos os dados, mas já chegaram a essa conclusão que a Daniela contou pra gente. Quando a gente tiver esse resultado publicado, então, a gente mostra direitinho pra você. Obrigado. 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 Obrigado.